Fui chamar, fui chamar, não, ele tá lá no fundo da fazenda, vamos tocar um berrante, alô, alô, por gentileza eu pedi pra chamar o homem, como esqueceu meu Deus do céu, vocês são um povo muito lento, chama ele pra mim, eu gostaria de falar com ele, como ele, ele, o novo mito brasileiro, o queridinho do Lula, hein, o sapo gigantesco que a esquerda vai ter que engolir, entendeu quem é, pode chamar, ele vem, sou eu, ele vem, fui chamar, fui alô, tovare comme você expressis? Camarada, camarada, que coisa boa falar com uma camarada, quem diria, né? Pra você ver que desmente que a terra é plana, a terra é redonda, o mundo dá volta. Você, disfarçadamente, saiu da direita, do bem comportado, todo engravatadinho, da Opus Dei, deu a volta no mundo e tornou-se o grande camarada, o grande comissário do povo neste momento. Vai ser comissário do povo, não sei pra que área, mas que vai ser comissário do povo vai ser esse. Não, não, o companheiro já falou que quer você, que você é gente fina, que você sempre foi de esquerda, sempre foi um homem ao lado do trabalhador, um homem que tinha posição, não pode pegar sol, não pode porque derrete. Chamado picolé de chuchu. Mas quem diria que você, olha, escondidinho, ninguém imaginava que você fosse esse esquerdão todo, hein? Não, você tá mais à esquerda que o companheiro, inclusive. Só que tá ainda deixando o PSDB. Vai pro PSB. Quem diria você num partido socialista? Eu quero ver você chegar na Fiesp e defender o socialismo. Sim, a divisão dos lucros. E quem sabe também, né, você com esse afã revolucionário socialista e de que foi tomado agora, deve ser alguma entidade que baixou, né? Quem sabe você não ajuda o companheiro a fazer a reforma agrária, a reforma tributária, a reforma da mídia, todas as reformas que não foram feitas, né? Porque tu tem a cara da reforma. Impressionante. Bom, se não tem cara de reforma, menos Pinóquio tu tem. Pra começar, tem que reformar esse nariz. Esse nariz tem que estar muito mais pra eu ler um Trotsky, com um óculosinho, um pincinê. Já pensou, camarada Geraldo Trotsky? Não, não tô sacanhando. Como é que te tratam na Opus Dei agora? Ah, sim. Camarada, cuidador dos assuntos do povo de Deus. Mas tem tanto povo de Deus atualmente? Ah, é o povo de Deus? É. Da bandeira vermelha. Olha, eu quero ver você. É uma coisa que eu tô pagando pra ver você num palanque, balançando uma bandeira vermelha com a estrela amarela. Olha, você do lado do Zé Dirceu, do Genuíno, do Haddad, hein? Você do lado de Jandia Feghali, Marcelo Freixo. Já pensou que coisa bonita? E você defendendo as causas socialistas brasileiras. O mundo dá a volta, realmente. Não, senhor Fela. Não, volta pra lá, volta. Eu sei, eu sei que você tá em Pinda, tá lá fazendo em Pinda. É a melhor cachaça que tem na região. Vale do Paraíba, sapucaia, cachaça sapucaia. Eu acho que foi por isso que o companheiro gostou de você. E agora, mais motivo aí dele ter pra ele dizer, chupa que a cana é doce. A cana de Pindamonhangaba deu a cachaça sapucaia. Quase 100 anos de cachaça famosa. Só não deu a 51. Mas a 51 todo mundo bebe, já se sabe. Mas a sapucaia é a cara do sapo barbudo. E o sapo não vai cair. Vai subir contigo, é o que ele tá falando. Vamos aguardar pra ver, né? O mundo dá a volta, ele é redondo. Um abraço, companheiro. Posso chamar, companheiro? Tovarich, camarada, comissário do povo para assuntos estratégicos. Não, não, não sou sacana. Não, 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 não fala isso. Você vai me obrigar a botar um silício na perna. Silício que chama aquilo? Como é que chama aquilo? Aqueles espinhos que põe na perna e fica apertando até tirar sangue. Pra pedir perdão. Você fez demais, né? Pra pedir perdão pra sair da direita e parar na esquerda. Quem diria, hein? Eu tinha que viver pra ver. Um abraço. Um abraço. Nos vemos no palanque. Tchau. Ah, sempre gostei deste camarada radical. Tchau. Tchau.